Na frente da FN, tem Expresso Sertanejo com Juninho Biou. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Falsos amigos estão por todo lugar. E você vai saber quem são quando mais precisar. Cultive pensamentos bons. Rodeie-se de pessoas positivas e fique de bem com a vida. Ninguém passa pela sua vida por engano. Não existe erros nos planos de Deus. Vence nisso, um excelente dia pra você e deixe o milagre da vida acontecer. Juninho Biou, a sua melhor companhia de bem com a vida.